Vamos lá, a primeira dica que eu vou dar para vocês agora são Vector Layers que são os layers de vetor no Clip Studio Paint estou ensinando vocês agora como é que cria você pode criar clicando ali como mostrei antes ou agora ali no Layer, New Layer, Vector Layer você escolhe o nome e dá OK agora eu vou mostrar para vocês um exemplo deles na prática você pode usar a borracha de vetor para poder editar melhor as linhas de vetor aí simplesmente passando a borracha eu apago toda a linha de acordo com aquelas configurações que estão ali as configurações da minha borracha isso ajuda bastante no workflow para você poder manipular melhor as linhas quando tiver muitos detalhes assim agora eu vou mostrar um pouco mais como é que ela funciona em vários tipos de brushes diferentes não precisa ser só um brush pixelado pixelizado ou pode ser esse daí com anti-analyzing também de acordo com aquelas configurações ali eu apago a interseção delas nessas outras opções eu posso manipular um pouco mais ela arrastar dobrar ela aquilo ali mostra os pontos que eu vou poder editar aí você pode se aventurar ali são várias opções que ele te dá no programa aí se muda a espessura do traço também é uma coisa legal para você simular a pressão agora eu vou mostrar vários tipos de linhas e como dá para fazer o vetor com tudo editar eles todos da mesma forma no caso eu só vou mostrar com a borracha mas todas aquelas opções de antes também funcionam aí algumas não estão bem contra outras né mas dá para editar agora a minha segunda dica vai ser sobre o balde de tintas o Paint Bucket ou é só chamado de Fill no Clip Studio Paint eu tenho que criar ali uma layer diferente porque eu fiz esse desenho em uma linha de vetor aí eu mostro para vocês como é que simplesmente eu clico e arrasto e pinto todos os objetos na cena só clicando e arrastando tem que ter cuidado né para você quando clicar e arrastar para fora você pode acabar pintando o palco todo então cuidado esse outro é como se fosse um brush só que na verdade ele pinta né então você demarca a área que está vai colorir e esse é como se fosse uma seleção aí um pouco de atenção agora que na configuração ali eu coloquei errado já vou corrigir é uma opção que marca você tem que marcar como se fosse o modo Multiply que ele vai reconhecer todos os layers ali, exatamente ali agora sim aí facilita para colorir várias partículas ao mesmo tempo agora um exemplo na prática eu só clico, arrasto e ele pinta automaticamente e eu uso outro brush só para não deixar as áreas com transparência né vai ficar um trabalho mais bem acabado isso facilita bastante também no caso eu pinto com as linhas pixeladas mesmo para não ter problemas de anti-aliis ou qualquer coisa desse tipo e depois eu jogo um anti-aliis na pós-produção para ficar com um acabamento legal aí outra demonstração do balde em ação agora a terceira dica é o customize workspace que você customizar a sua área de trabalho o programa vem assim por padrão e eu deixo o meu dessa forma colocando as janelas para o outro lado para lá para cima para baixo configurando as teclas de atalho então é um programa que você tem muita liberdade para você criar o seu workspace inclusive actions que eu tenho vários configurados ali como eu estou mostrando agora alguns até para coisas meio que bobas como mudar a cor do palco você pode configurar teclas de atalhos para os actions também que é uma opção boa aí eu estou mostrando só como ficaria uma animaçãozinha eu usando as teclas de atalhos para mudar o frame navegar pela timeline que infelizmente ele ainda não vem com nenhum padrão no Clip Studio então você tem que configurar agora eu estou mostrando ali em cima a barra chama de uma barra de acesso rápido que você pode configurar ali todos os atalhos olha só ali ó command bar settings ali você pode configurar criar todos aqueles ícones que estão ali em cima são configuráveis então quando você cria o seu workspace você pode mudar isso também até mesmo os ícones que eu criei alguns só para dar uma estilizada também e fica dessa forma agora para a quarta dica import sequence import image sequence importando sequência de imagens estou mostrando aí para vocês um gif um gif que eu peguei e eu estou usando o programa 7gif 7gif para poder visualizar todos os frames esse é um programa legal porque olha só eu agora vou exportar os frames do gif em uma sequência de imagens aí ele faz essa importação em jpeg exportação e agora é só clicar ali selecionar os quadros e arrastar para o programa temos que criar aqui agora nossa cena de animação e eu vou criar uma resolução um pouco menor porque o gif não está em uma resolução muito alta então vou fazer isso para ficar no tamanho do canvas mais ou menos o tamanho do meu palco vou aumentar a timeline e os frames aí eu seleciono eles e arrasto para aquele folder de animação ali que foi criado deleto o frame que já vem e fico com todas as minhas imagens eu vou agora redimensionar ali a timeline para ficar com o número de frames equivalente ao número de imagens que eu importei aí fica mais ou menos daquele jeito ali aqui eu vou fazer 16 frames já que são 8 imagens fazendo uma animação então by 2 eu já configurei um script para isso um action que ele já vai renomear os layers na sequência de 1 a 8 e a timeline já vai organizar também de 1 a 8 com todos os frames bonitinhos é só dar o play e está pronto aí eu vou mostrar ali como é que eu posso configurar também para usar ele como referência ou estudo mesmo tem que clicar no grupo do layer também esqueci de mencionar isso que eu acabei fazendo errado e selecionei apenas um frame você tem que clicar no grupo inteiro no grupo da animação para poder mudar a opacidade ou qualquer outra configuração de toda a sequência de imagem agora eu vou ensinar a fazer da forma manual sem o o script de action que eu criei você primeiro vai clicar ali para renomear todos os frames como eu mostro ali na sequência de 1 a 8 e agora eu vou organizar como se fosse um ele tem tipo um scriptzinho que faz também eu vou ensinar a configurar ele agora nessa janela aí que eu abri você configura de 1 a 1000 por exemplo como se tivesse 1000 desenhos ali e eu quero que cada um dure 2 frames eu só dou ok e pronto aí eu posso botar toda essa configuração no action depois para não precisar fazer isso toda hora essa janela é da mesa de luz você pode habilitar ela clicando ali no windows animation cell aí eu vou mostrar para vocês como é que eu arrasto a layer de animação para a layer de referência agora pego ali, clico e arrasto e jogo ali aí ela vira uma layer de referência eu vou criar uma outra layer de animação como se fosse a minha layer de animação normal agora aí eu vou fazer um desenho só para mostrar que estão em camadas separadas e a outra na layer de referência eu clico nela ali redimensiono pode rotacionar posso editar ela de uma forma que eu posso usar ela melhor como referência tem que ter mais cuidado para não clicar no palco senão você vai mover o palco você clica ali na esquerda e edita ela da forma que você quer usar enquadrar ela exatamente dessa forma só que na hora que você vai dar o play vai dar o render ela volta para a posição normal então tenha em semente aquela referência ali que ela foi configurada ela só vai valer quando você estiver editando quando você for dar o render ela não conta ela volta para a posição normal dessa forma agora minha última dica é o Quick Mask Quick Mask ele é uma seleção ele acaba querendo uma layer nova mas é uma layer temporária você pode escolher a cor dessa layer clicando naquele quadradinho ali em cima onde eu mostrei e você pode usar qualquer ferramenta seja balde lápis para criar uma seleção na cor da que você configurou ali para o layer essa não é a cor final é só a cor do do layer temporário que é a Quick Mask e quando você clica ali em cima em Selection Quick Mask tudo que você pintou ou usou ele se torna a seleção então você pode clicar ali e escolher uma cor e usar o balde naquela barrinha ali de baixo para pintar tudo de uma vez só aí é só você selecionar e clicar que ele já colare bem tranquilo bem tranquilo outra coisa que você pode fazer é usar a ferramenta de retícula que tem ali naquela mesma barra você cria uma retícula e todas aquelas configurações ali também são editáveis clicando naquela última opção da barra você pode criar uma barra customizada ali também assim como ali em cima eu coloquei a opção de Quick Mask então eu só clico ali em cima e ele já cria a layer temporária de Quick Mask aí você já pode estar usando o balde ou lápis ou qualquer outra ferramenta para criar a seleção aí depois você clica de novo ele vira a seleção agora vou fazer um outro exemplo um pouco mais prático de você clicar criar a layer de seleção escolhe a cor clicando ali pinta com o balde mesmo tira o layer ali desativa para virar a seleção e escolhe a cor baldezinho e aí agora eu vou criar uma outra layer para fazer como se fosse um sombreado uma acelerada você percebe que eu usei uma ferramenta mais esfumaçada e mesmo assim a seleção tem essas mesmas propriedades de um layer esfumaçada ela não é uma seleção tipo com as linhas mais duras que ficaria é uma seleção normal no Photoshop por exemplo ela consegue preservar todo tipo de brush que ela é criada por exemplo agora eu estou criando a seleção com vários brushes diferentes e eu vou usar até a opção de retícula mesmo para vocês verem como é que fica e ela adere todas as propriedades seja qual for a ferramenta que você usou aí fica assim dessa forma também com cores bom pessoal o vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu joinha e se você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever vai ter mais vídeos aí com certeza daqui a 10 anos então é isso eu vou deixar o link aqui de algumas outras redes que eu participo e se você quiser me dar uma ajuda eu vou deixar também o link do meu Gun Road com os packs de actions e alguns brushes que eu deixei aqui nesse usei nesse vídeo então é isso valeu pessoal tchau